Provérbios capítulo 19, verso 2, está escrito Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Precipitar é agir ou falar sem pensar nas possíveis consequências dos seus atos. A palavra precipitar, no sentido literal, significa jogar-se de um precipício, causar a própria ruína ou a ruína de alguém. O maior erro que as pessoas cometem é querer tomar decisões importantes durante os momentos de crise. Isso é uma forma de se precipitar. Muitas vezes a pessoa está vivendo um conflito familiar, e no meio daquele caos, motivado pelas emoções e pelos sentimentos, como a mágoa, a tristeza e a decepção, resolvem ser radicais e dar um fim no seu relacionamento, ou abandonar a sua família, ou sair da sua igreja. Alguns até mesmo tentam contra a sua própria vida. Decisões importantes devem ser tomadas em momentos de lucidez, e não durante um desentendimento ou após uma discussão. Muitos se precipitaram, agiram por impulso, motivados pela raiva, e depois se arrependeram amargamente, mas já era tarde demais. Se você está para tomar uma decisão importante, que envolve a sua família, seu destino, seu ministério, enfim, que irá impactar a sua vida e a vida de quem você ama, a primeira coisa a se fazer é buscar a Deus. Examine a palavra e veja se existe alguma orientação a respeito desse assunto. Em seguida, pense nas consequências dos seus atos. O que hoje lhe parece bem, na verdade pode representar a sua ruína, a morte espiritual dos seus filhos, do seu cônjuge, ou o fim do seu ministério. Leve seus problemas a Deus. E também ouça a voz de pessoas sábias, que podem te aconselhar de forma correta, segundo os princípios bíblicos. Peça ao Senhor sabedoria, discernimento e calma para fazer a coisa certa. Provérbios 14, verso 19, diz que a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente se exalta mostra que não tem juízo.